Hoje é putaria com as piranha do Elipa Bigode fininho, tome esporte, elas gostam Bebido aos dois e já quer estar na pica Cara de Patrícia, mas gostar de maloca Essa piranha que acaba com a tua vida Toma a gente pica, gosta de achatada Essa piranha que acaba com a tua vida Toma a gente pica e me deixar de achatada Hoje é putaria com as piranha do Elipa Bigode fininho, tome esporte, elas gostam Bebido aos dois e já quer estar na pica Cara de Patrícia, mas gostar de maloca Essa piranha que acaba com a tua vida Toma a gente pica e me deixar de achatada Essa piranha que acaba com a tua vida Toma a gente pica e me deixar de achatada Aquele local era lindo seu olhar Eu te avistei, foi fenomenal O que é isso? B.H.E.K. 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 Reis SC B.H.E.K. 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 Sem vontade de comer, senta um pouquinho Hoje na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha, doida pra fazer orgia Uma fugia no chão, outra em cima da pia Na casa do seu Zé vai rolar uma putaria Tava cheia no chão, outra em cima da pia Tava cheia do seu Zé vai rolar uma putaria Tava cheia na pandemia, do outro zé vai rolar uma putaria Tava cheia de novinha, doidade pra fazer orgulho Amém na sepia, tá? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL